A CIDADE GRANDE Este hotel já hospedou quatro presidentes, três papas, dois reis e estamos para sediar o casamento do século. Você se acha qualificada para aceitar esse cargo? Eu brilho sob pressão, como um diamante. Ou como a Rihanna. Mais uma coisinha. Temos um rato à solta. Oi, como é que é? Eu pego ele, senhor. Ah, uau, que coisa mais chique. Nós podemos chamar um exterminador ou podemos nos beneficiar de milhões de anos de evolução predatória. Se uma foto desse ratinho for tweetada para o Instabook Face ou para o TikTok, a gente está lascado. Não, senhor. Isso não vai acontecer. Esse ruidor já era. Eu não vou deixar este hotel se arruinado por um gato e um rato. Ele está de sacanagem. Acho que eu sei como resolver essa parada. Não diga. Não diga.